E aí pessoal, beleza gente? É nóis aí, ó. Então gente, já carregamos, graças a Deus. Já saímos de Blumenau, estamos chegando aqui no Itajaí, no Vale do Itajaí por aqui. E vamos parar ali no Poço Santa Rosa, fazer uma manutençãozinha no caminhão, passar um aparelho. Tem um rapaz aqui, o Rafael, que mexe com a parte mecânica do motor Cummins. Mecânica e elétrica do motor Cummins. E eu descobri esse rapaz aqui, eu vou dar uma passada ali. Porque... Pra mim, dá uma passada de aparelho. Nesse motor, pra ver se tá tudo ok, gente. Passar um aparelho nele aí, ver se tá tudo ok. Apertar as regulagens de unidade, coisa arada. Dá uma manutenção, né? Dá uma espiadinha, não vê como é que tá. E vou trocar o suporte da gabina, que eu acho que pode resolver a vibração do celular quando eu acelero. Que eu estava olhando ali, tô com dois suportes bastante gastos ali. E eu acho que a gabina está trabalhando meio aqui... Meio aqui em cima do motor, gente. E aí, consequentemente, pode estar causando essa vibração. Vamos aí, com o pôr do sol lindíssimo. E aí, com o pôr do sol aqui em Itajaí. Vou mostrar pra vocês aí. Isso aqui é um pôr do Itajaí, gente, ó. E temos um pôr do sol maravilhoso. Na cidade de Itajaí, gente. É onde nós estamos aí, pra tá fazendo, ó. Dá uma passada de aparelho aí do meu amigo Rafael, aí, gente. É o que nos liga aí, né, gente. É manter o carrão em dia. Ajeitado, acertado. E vamos que vamos para o Nordeste de novo, pessoal. É. Vou fazer isso aqui, pernoitar por aqui. Hoje, amanhã cedo, eu saio aqui. Vamos até em casa. Tem umas coisinhas pra resolver. Lá tem que ser eu pra resolver. Negócio de banco lá, os negócios. E depois, amanhã de madrugada, nós estamos acelerando o carrão. Estamos aí, Itajaí, é o palco do momento. Vamos ali no Poço Santa Rosa. Vamos ver aí como é que vai ficar aí. Dá uma passada, mas passar o scanner, ver se tá tudo ok no carrão. Eita, internacional lindo, rapaz. Tem uns internacional que dá gosto de ver, gente. Tem aquele ali que eu vi ali, muito lindo. Para a chocão, gente. De inox, muito lindo. Aí afilou na parada, né? Por causa do horário, claro. É muito show de bola, gente. Já tá vendo a missão. Fazer uma filmagem diferente aqui, gente. Pra vocês verem, o Internacionalzão que tá vindo aí, ó. Vocês viram, gente? Ah, é que eu me refiro. Se eu não me engano, é meu amigo Rafael esse aí. Ah, é que eu me refiro, gente. Sentindo feio o motor do cara. Vocês viram que da hora, gente? Ainda bem que tava tranquilo. Tem que fazer um tomado assim aqui no Santana, né? Muito bacana, gente. Tava chegando no Santa Rosa, então, aí. Muito show de bola, gente. Vou sair por aqui para acessar o posto. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. oi, vindo, vou dar de boa Eles entraram aqui para acessarmos o posto, pessoal. Atrás do Inter, que eu acho que é o Rafael. Com certeza que é o Rafael. É muito lindo, internacional em pézinho, assim é muito lindo. Esse cargão para cima é bonito, é isso aí. O originalzinho, caminhão verde. Descarga para cima, como tem que ser. Vamos ver. Temos que achar uma vaguinha para encostar aqui agora. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. É o Rafael mesmo. Debaixo desse capô, dessa gabina aí, não tem um cumes comum não, gente. Aí tem uns 500 cavalos aí, um chão de bola. Amém? Ahia. Agora.... Então... O que é isso? A gente tem que tomar aqui as granelias, não é? Será? Não. Não. Minha aplicação não tem. Camilo parra a coisinha, né? Tá chique, tá chique Tá chique Tá chique Bom, é isso aí, né pessoal? Vamos aguardar aqui o Rafael chegar Que é pra gente Rafael não Não, Rafael não Que é pra gente poder passar o scanner E aí eu continuo o vídeo por aqui Tá bom pessoal? É isso aí então gente Aí pessoal, o Poço Santa Rosa Como estamos aqui Pra vocês verem como é que é aqui Santa Rosa Tá já aí Vamos ali pra gente poder ver O meu amigo Rafael Então é a dona Márcia aí Não é a dona Márcia, dá um oi aí Mostra pro pessoal como é que tá o poço do Poço aqui A gente vai pernoitar por aqui hoje Tá, eu vou Vamos ali que eu vou ali ver o Rafael ali gente Eu acho que é o Rafael que tá ali Aqui é o pátio do Poço de Santa Rosa Eita nóis Eita nóis Vou filmar aqui na internet Tá muito bonito Tá muito bonito com o caminhão dele Aqui está ó Escondidinho aqui Tá aqui ele gente Eu acho que é o É o Rafael que tá aqui Ali ele ali gente É o Rafael mesmo pessoal E aí Rafael, beleza? Beleza, tranquilo Eu disse pra Márcia Só pode ser o Rafael Boa noite meu jovem Posso filmar aí? Pode Vai pro YouTube Não, não, tranquilo Aqui meu amigo Teu nome é? Paulo Paulo aqui ó Da Escapini aqui gente Tá aqui ó Fazendo aquilo que eu falo pra vocês A gente tem que se virar do jeito que dá né Paulo Feliz ano pra você Paulo Que esse ano será muito melhor pra gente Que nós temos nessa correria aí E as coisas vão melhorar Eu vou filmar o Pra você e pra família Beleza Pra você e pra família Você é lá de Vacaria no Grande Sul Ah tá de Vacaria? Vacaria Conterrâneo? É? É? Lá do Imperial Eu sou ele lá É? É? Conterrâneo gente Tá vendo só Deixa eu filmar esse caminhão Nós conversamos um pouquinho aqui Ô Rafa O que você fez Daquele para-choque ali cara? Lindo Lindo Agora tá bem americano Agora ficou chique É aí ó gente Vamos ver de frente Esse caminhão aqui Esse tanquinho polido Espechou o chassi Não foi? Espechou o chassi Também né meu Gente Olha o que o Rafael Tá fazendo o caminhão dele Não Temos que pegar de frente Olha que coisa linda Gente Olha pra isso pessoal Olha só gente Olha que coisa linda Que ficou esse caminhão Pode chegar aí Pode Rapaz Ô Rafa Ô velho Ficou show de bola maluco Conta pra nós um pouquinho Que você fez do caminhão aí cara Chega aqui do ladinho Aqui Eu venho a me pertinho Que o caminhão ficou muito lindo Tem o trabalho Tem o trabalho Fala um pouquinho Fala um pouquinho Rafa Agora as últimas que foi feito Foi O chassi O ajuste Aí foi Tanque de inox Foi trocado a frente dele Voltado ao cromado original Para choque de inox Olha só gente Ficou muito show A parte de estética Foi trocada Toda a iluminação Foi colocada em LED A parte da traseira Foi trocada Os para-lama E foi colocada A sinaleira do 9800 mesmo Ficou show né cara E os buzinão né Ficou lindo cara Ficou muito show Aí eu Detalhezinho pra cá E pra lá Olha só pessoal Esse caminhão Olhem só Esse caminhão pessoal É Ficou Ficou muito lindo cara Paralaminha original E a curiosidade né Tá original do caminhão Por dentro né Não Não Já tinha por dentro também Sim Tá Deixa eu ver por dentro Esse monstro Como é esse monstrão Por dentro aí Dá licença aí Rafael Ai gente Vamos conhecer o caminhão Do Rafael por dentro Aqui Ai ele Ele fez como eu quero Fazer no meu Gente Que a dona Márcia Não quer Olha só gente O pai olhou Assoalho Botou a cama grande Olha só Não Não Ficou muito show Gente Olha só Fez uma leira em pé Aqui Desculpa aí pessoal O painel tá original Mas Digam vocês Se não fica melhor Assim Sem o banco do carona Emparelhadinho Fica muito show Gente Olha só É um monstro Esse caminhão Vamos descer aqui Devagar Ele botou um somzinho Ali Te mete com o rato Te mete Deixa eu ver Ele só não tirou O negocinho ali Lindo né gente Eita Isso aqui vale a pena Bom gente Vamos acabar esse vídeo Por aqui Eu vou O que você achou mozada Ah legal Mas ali tem Uma Pra puxar E sentar É Então Mas você viu O aparelhadinho Quem ia gostar Desse aparelhado Era a Isabela Olha só gente Que da hora Bora Rafa Terminar esse vídeo Que eu estou esperando O Rafael Ali Para fazer uma Então é isso aí É meu amigo Rafael Marcio Marcio Aqui é meu amigo Rafael Dono do monstro Vocês conhecem ele Ele está escondidinho Atrás da Marcio Ele vai sair da barquichinha Legal Gente É isso aí Grande abraço É muito bom meus amigos Eu tenho que ter um novo Graças a Deus Fazer dia Então é isso aí É a estrada É a estrada É isso aí gente Um grande abraço Um salve bem grande Esse vídeo vai ser especial Desse caminhão Beleza gente Rafael meu amigo Salve pra vocês Até mais Falou Tchau Tchau